Vamos o Rashford, leva, leva, leva pro fundo, Lukaku, o goleiro defendeu na trave, mano, inacreditável, agora vem sobrando, chuta pro gol, vamos em... Fala, eu que é os gurias massa do YouTube, aqui quem fala alguém, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2018, grudas, da nossa série aqui de Master League com o time do Manchester United. Se você tá chegando agora, se inscreve aí no botãozinho vermelho e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo, hein, mano, é isso aí, cara, e deixa o seu like, mano. Deixa o seu like, é muito importante aqui, motiva a gente a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, e no vídeo passado, mais uma vez, a gente passou aí da meta dos 3.500 likes, então muito obrigado pra você que assiste, que curte e ajuda no like, compartilha com seus amigos, Facebook, WhatsApp, manda pro cara, fala, ó, esse vídeo aqui tá legal, segue essa série, tá bacana, isso ajuda demais, grudas, o canal a crescer e ajuda a gente a se motivar também, né. Bom, vamos lá então, no vídeo passado, ainda bem que vocês comentaram muitas coisas, eu li quase todos os comentários, vocês falaram dos jogadores que a gente deveria contratar, falaram até pra eu parar de reclamar da zaga, porque a gente tá reclamando demais da zaga, e de fato, às vezes, é ficar me pegando no pé ali, mas às vezes é erro meu de marcação, às vezes é erro do meio de campo, às vezes é algum erro, e aí quando sai gol, a gente põe a culpa na zaga, porque a zaga tomou dois gols, então é a zaga sempre. É tipo um muralha, entendeu? Os caras começaram a pegar o cara pra cruz, assim e tal, às vezes nem é culpa do cara, mas é porque é um muralha, os caras entenderam. Então, acontece isso também no jogo de futebol virtual, e é o seguinte, tem algumas pessoas que falaram assim, mano, essa série tá sendo real, mas não tá sendo tão real assim, porque o Ibra e o Cristiano Ronaldo jamais jogariam junto. De fato, é verdade, o Ibra jogou com o Messi, né, e não deu muito certo, vocês sabem, né, ela guardou ali, então o Ibra saiu de lá depois, e o Barcelona ganhou tudo que ganhou. E, de fato, o Ibra não jogaria com o Cristiano Ronaldo, isso é óbvio, né, cara, o ego dos caras é muito alto. O Ronaldo é um pênalti ou uma falta, velho, os caras vão sair na porrada, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente trouxe o Cristiano, que era o objetivo. A gente vende o Ibra? A minha pergunta é essa, se vocês falam que o Ibra não deveria ficar no clube, a gente vende o Ibra? Eu acho ruim vender o Ibra, né, mas se for vender o Ibra, vai trazer quem? Muitos falaram em trazer Harry Kane. Está aqui, Harry Kane com 24 anos, 86 de over. Seria excelente, mano, seria excelente. Seria excelente. E aí, a gente troca o Kane pelo Ibrahimovic? Vende o Ibra e traz o Kane? Seria mais real, não seria? Vou colocar ele aqui, ó, aberto a ofertas. Vocês vão me colocando nos comentários se vocês querem que eu venda o Ibra ou não. Bom, outra coisa que falaram, Grisadera, pra gente mudar aqui e jogar com 3 zagueiros. Vejam só esse esquema que eu montei aqui. Eu deixei o Ibra e o Lukaku lá na frente, de centro-avantes. Coloquei o Mkhitaryan aqui no meio, que muita gente pediu pra ele ser titular, como ele não era titular nesse time aqui. Então ele está aqui no meio como meio atacante, tem também o Marco Ascenso por aqui e o Cristiano ficou aqui como MLE. Talvez a gente possa adiantar o Cristiano pra frente e jogar como ponto esquerdo também. Aí o Matic ficou de volante e o Pogba ficou aqui atrás também, um volante mais de saída. E a gente tem 3 zagueiros aqui e o DG e 2 atacantes lá na frente, 2 centro-avantes. O que vocês acham do time desse jeito? Aí a gente não precisaria contratar laterais, né? Precisaria basicamente contratar um zagueiro, poderia ser o Rummels, por exemplo. Colocar o Bery aqui no lugar do Lindof e colocar o Rummels aqui no meio. Ou o Laporte. Aí a gente ficaria com 3 zagueiros excelentes, o DG, um volante, o Pogba aqui atrás, o Matic e o Pogba vão ajudar bastante. O Mkhitaryan, o Ascenso e o Cristiano Ronaldo aqui. Lukaku e o Ibrahimovic. O que vocês acham? Eu acho que ficou bacana assim, né? Coloquem nos comentários se vocês gostaram dessa formação. Eu salvei a principal e salvei essa aqui agora com 3 zagueiros, certo? A gente vai testar essa aqui agora pra ver se vai rolar. E vamos atrás dos jogadores aí que a gente vai contratar. Não vou contratar mais atacante, não vou contratar ninguém que precisa. Só se a gente vender o Ibra, eu contrato o Kane. E o nosso objetivo agora é contratar pelo menos um zagueiro. E aí já fechou o time, a gente vai ter que fazer milagre com esse time aqui e tentar ganhar alguma coisa. Vamos lá, hein? Estádio lotadão. A gente venceu alguns jogos passados e perdeu um formão de terceiro. A gente tem que vencer o West Ham hoje, né? E o legal da Master League é justamente isso, né, Grunada? É você procurar alternativas pra melhorar o time, mano. Isso que é muito louco, né? É como se fosse na vida real. Você testa uma coisa e não dá certo, você tem que mudar, velho. Até dá certo. Igual a gente acertou lá no Paris também, né? Quando a gente colocou três zagueiras na segunda temporada e tal. Então é isso aí, mano. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue vencer aqui e dar alegrias aí pra torcida. Porque está fogo, né, velho? Ó, fica uma linha de quatro jogadores aqui no meio de campo. Vocês estão vendo? Cinco jogadores, né? O Pog vai ficar ali também, ó. Ele sai. Então está interessante. E vamos testar se vai funcionar desse jeito com três zagueiras aqui, cara. E vamos ver o Cristiano aqui também mais pro meio, né? Já mandou por cima no Ibra. Dominou. Vai bater Ibrahimovic. Soltou o cara. Ibra chutou em cima do goleiro, Ibra. A bola vem sobrando. Toma. Toma. Boa. Ibrahimovic. É difícil vender o Ibra, né, cara? Mas assim... Se vender o Ibra, não tem problema. Porque se ele trouxe ao Kane, é o mesmo nível, cara. Aliás, o Kane é um pouco melhor, porque o Kane é mais rápido, tem mais resistência e ainda vai evoluir ainda, né? Mas, enfim. O Lukaku já tocou no Cristiano. Está bacana esse estilo. Está bacana, cara. Olha lá onde o Lukaku pulou. Vamos de Pogba no cruzamento. Vem Ibrahimovic. Tentou ali. Vamos, Matique. Sozinho você aí, ó. Já mandou no Pogba ali do outro lado. Cruzamento. Vamos. Toque de cabeça. Sobrou no Asensio. Olha o Lukaku, tocou no Ibra. Eu acho que é bom deixar até o Ibra um pouquinho mais atrás. Porque o Ibra é um pouco mais... O Ibra é um pouco mais lento e deixar o Lukaku mais na frente, hein? Passe do Asensio. Vamos, Lukaku! Boa, vamos no Cristiano. Ó, vamos, Ibra. Isso. Chuta pro gol, Ibra. Chuta pro gol. Boa, mano. Tem que arriscar. Partiu o Pogba no cruzamento. A bola vai vindo pra área. Toque de cabeça. Goleirão. Olha os caras lá fazendo lambança. Lukaku tocou no Asensio. Tentou chutar. Boa, mano. Tô curtindo o time assim, hein? Tá mais ofensivo. O Pogba vem aqui pra tomar a bola. Tomou. Vai fazer o cruzamento. Ibrahimovic. Tira o segundo pau. A bola vai sobrando no Lukaku, mano. É difícil tirar o Ibra, hein, mano? É muito matador, cara. O cruzamento. O cara sozinho. O DG. Que defesa do DG ali. Uma coisa que poderia ser feita também, se a gente vender o Ibra, é jogar o Cristiano e o Lukaku lá na frente e trazer um MLE aqui pela ponta, né? De ofício. A gente poderia correr atrás de alguém aí. Ó, o Ibra ajeitando. Vamos, bola vem por cima aí, Ibrahimovic. É só lance plástico. O Ibra ajeitou com coice, mano. Olha lá. Aí, ó. Nossa Senhora. Bó na vida real, né? Vamos lá. Vou tirar o Ibra. Vou colocar o Rashford e o Marshall aqui na frente. Os dois no lugar de centroavante ali, hein? Boa. Bó na frente. Isso. Vamos, vamos, Rashford. Vamos, Rashford. Usou velocidade. Tocou no Marshall. Isso. Vai no Marshall. Tocou no Rashford. Segurou. Nossa, falta juizão. Ô, juizão. Bom, é isso aí. 1 a 0. Curtiu o time assim. Tivemos chances. Bom, aí estão os resultados da Premier League, cara. É, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, 24 pontos. Toma ali e vencemos o West Ham. Então, os caras não deram aquela deslanchada. Encostamos, hein? Vamos aí de próximo jogo. De novo na Premier League. Contra o Brinton e o Lovialbion. E o Lovialbion. Aí, aí. Cristiano Ronaldo, DG. Vamos que vamos, cara. A gente tem que vencer aqui. Mais um jogo. Se vencer, talvez a gente assuma a liderança aí, hein? Aqui é pra Cristiano Ronaldo, cara. Tem o Pogba aqui, mas eu vou bater com o Cristiano aqui, hein? Vai ser paulada, mano. Já, já aviso. Partiu o Cristiano. Bateu meio mal ali. Boa, Lukaku. Olha o Ibra no meio. O Ibraimovic. Goleirão pegou. Aí, Lukaku, Ibraimovic. Deu joinha de novo. O goleirão tá lá. Vai sofrer, hein, mano? Partiu o Pogba no cruzamento. Vamos no Kaku. A bola vem sobrando. Vamos chutar essa bola pro gol, rapaz. O que que aconteceu, velho? Passa na frente pro Ibraimovic. Segurou. Olha o Cristiano passando embaixo. O Cristiano tá demorando um pouquinho pra passar, cara. É que ele tá vindo de trás, né? Eu não sei se colocar como ponta esquerda. Vou fazer um teste aqui. Eu vou adiantar um pouco o Cristiano pra cá, assim. Só pra ele ficar como ponta, velho. Talvez ele chegue mais rápido ali no ataque. Vamos de Lukaku aqui mesmo, hein? Tá na hora de fazer um gol de falta aqui, Lukaku. Nossa senhora. Olha a bola vindo sozinho, cara. DG. Aí tem goleiro, rapaz. Partiu o Pogba no cruzamento. Vai chegar Cristiano Ronaldo! Sim! O cara de cabeça é monstro. Cabeceiro lá no terceiro andar pro chão sem chance, velho. Ascente por cima do Ibraimovic. Dominou e... Ah, não. O juiz deu falta do Ibra, mano. Que mentira. O cara que chutou a gente, velho. Ave Maria. Que juiz ladrão, mano. Pô, Ibraimovic. Boa, Ibraimovic. Boa, Ibraimovic. Mandou no Cristiano. Já dominou. Ô, juizão! Tem falta mais não, cara. Cê é louco. Bom. Cansados aqui. Ô, coloquei até o cara pra jogar. Nem vi que tava com certeza ser vermelha, velho. E eu vou colocar aqui no lugar do... O Mictarian joga muito, né, cara? Não cansa. Vou colocar o Marshall aqui. Então assim, a gente vai. Bom passe, vamos Cristiano. Meu Deus, o cara já passou na velocidade. Vai levando na hora de chutar. Foi desarmado. Se tivesse um pouquinho mais de energia, ele tinha feito gol, cara. Bom, é isso aí. Gol de Cristiano Ronaldo. 1x0 aqui. Vamos que vamos pro próximo jogo, hein. Aí estão os resultados. Como é que tá o City? Venceu o Leicester. Tottenham também. O Liverpool também. Então tá tudo ali, ó. 26, 22, 27, 30. O West Ham ainda tá em primeiro ainda. 10 vitórias, hein. Bom, outro zagueiro bom que pediram pra dar uma nada aí é nesse zagueiro aqui do Milan, né? O Romagnoli. 22 anos também. Vamos tentar trazer o cara, né? Quem sabe, né? Do Milan, né? E pediram pra eu trazer um goleiro chamado La Fontica. Esse goleiro aqui, ó. Do Toulouse. 18 anos, 78. Pode ser uma boa pra ser reserva. Ele é muito bom. E só tem 18 anos, né? A gente pode começar a colocar ele nos jogos aí da Premier League, pra dar uma descansada no DG. É pra jogar Champions League, né? Já que eu não curto tanto o Romero. Ele já tá velho. A gente já vende o cara e traz um cara mais novo. Vamos lá, hein. Champions League. Pra fechar esse episódio aqui. Jogo contra o Barcelona. Ibrahimovic tá pra baixo. Tá cansado. Vamos de Rashford ou de Marcha, ó? Vamos de Rashford hoje. Ali na frente. E vamos também de Jones aqui. DG também não tá bem, mas vai ter que jogar aí, mano. A gente vai ter que jogar. O Rojo também. O zagueiro. Vai jogar no lugar do Beira aqui, ó. Vamos de mata hoje no lugar do Asensio. E o Ander Herrera vai entrar no segundo tempo junto com o Asensio, com o Marshall, pra dar velocidade. Vamos lá contra o Barcelona. É vencer. Porque senão a gente provavelmente tá fora da Champions League. Vamos que vamos, hein. Champions League aí. Cristiano Ronaldo versus Messi. Na primeira deu o Lionel Messi aí. No primeiro jogo aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, cara. Aí estão os capitães aí na frente. Vamos, Rashford, vamos, Rashford. Vamos fazer. Vamos quebrar o Barça, velho. Ó o Lukaku passando lá em cima. Ó o passe pro Juan Mata. Vai vir Mata. Mata tocou pra trás. Vamos, chutou pro gol. A bola vem vindo. Vamos. Olha o gol. Boa, Rashford. O que que é isso? O que que o goleirão fez, mano? Vocês viram que parece que desligou a inteligência artificial do cara. Na hora que ele foi chutar, a gente já tinha tomado já. Boa ali em cima. O cara tocou pra trás. Chutou. Olha que ele tocou. Olha que ele foi chutar. O cara dá uma desligada, né? Lançamento. Rashford, ele é veloz. Que lindo lançamento. O Lukaku no meio. Vai tentar puxar o Rashford. Segurou. Não passou ninguém. Tocou. Lukaku muito forte, mano. O Messi tem que tomar cuidado. Lionel. O Messi na cobrança. Vamos. Pogba. Boa. Robin sobrando. Não, não. Tira essa bola daí. Meu Deus do céu. E aí é quebrando o DG. Bom lançamento. Vamos, Rashford. O cara é bom, mano. Porque ele é rápido. Vamos, Rashford. Leva, leva. Lava pro fundo. Lukaku. O goleiro defendeu na trave, mano. Inacreditável. Robin sobrando. Chuta pro gol. Vamos. Enche o pé. Bateu. Tá. Sei que vocês falaram, mano. Como é que o Mkhitaryan tá no punk, mano. Puta maluco, velho. Deixa o Mkhitaryan jogar, mano. Mano, como é que o Lukaku fez isso, velho? Chutou em cima da trave. Nossa senhora. O cara foi tirar a bola, sobrou ainda. E aí? Mkhitaryan encheu o pé sem chances. O time tá muito mais organizado, hein? Diferente daquele Manchester que tomou um pau do Barcelona na primeira rodada aí. Ó, o Cristiano tá marcando aqui. Pra você ter ideia, o Cristiano tá jogando de zagueiro também, cara. Vamos lá. Mata o cruzamento. A bola vem chegando no Marshall. Não, quem é que daria o Rashford, né? Sempre confuso os dois, cara. Os caras parecem muito, velho. Não sei nem se eles são irmãos. Ó o Cristiano, abrindo lá na ponta. Boa, Matic. Boa. Vai levando. Já tocou no Mkhitaryan. Ó, vira. Errou o DG. Tem que tomar cuidado com o Lionel. Pode rascabeçado assim não, né? É, vem o Lukaku. Já colocou na frente. Já vou fazer a substituição aqui. Então, o copo do Lukaku, que já deu uma cansada. Colocar o Marshall. Colocar o Ascensu aqui no meio. E o Ander Herrera. Acho que é o lugar do Cristiano Ronaldo, hein? É meio ligeiro, hein? O Cristiano tá meio cansado também. Ó, vindo o Luizito. Tem que tomar cuidado. Sobrando aí no tiro aí. Boa, cara. Caramba, só da Barcelona. Luizito. Marquei o Messi certinho ali, hein? Boa, Ascensu. Bom passo pro Marshall. Vai chegar dentro da área. Vai fazer o gol. Mascherano deu um totózinho ali atrás, mano. Saiu no Messi aí. Ah, o Lance. Vamos, DG. Meu Deus do céu. Quase o Barça empata ali. Boa. Passamos. Empata, né? Quase que o Barça diminui. Passamos pelo Barcelona. É, cara. Deu a reviravolta esse episódio aqui, hein? O estilo de jogo mudou. E as coisas funcionaram. E isso é muito importante, cara. Sempre digo, velho. Não tá funcionando, tem que mudar, mano. Quando tiver funcionando, mano, tem o mesmo jeito aí. Aí o Ander Herrera. Aí o time do Manchester United, que venceu aí, DG. Boa, mano. Boa. Vencemos. E é isso aí. E vamos atrás do Kane, hein? Vamos atrás do Kane aí. Bom, aí estão os resultados. Ainda falta mais uma rodada, né? E a gente conseguiu ali ficar em segundo. Ixi, o Milan caiu, hein? Olha só. O Barcelona vai ficar em primeiro mesmo que a gente vença o próximo jogo. O máximo que a gente consegue chegar é só em 11 pontos. Então quem ficou em primeiro do grupo foi o Barça. A gente vai ficar em segundo mesmo. Mesmo perdendo ou ganhando, empatando, tanto faz. O Barça em primeiro e a gente em segundo. Se liga nisso, gurizada. Olha só o Palmeiras dando 34 milhões de euros no Valência. Agora me diz de onde o Palmeiras tirou tanto dinheiro assim, velho. Para dar um lateral direito que já está com 32 anos. É loucura demais, mano. Você está doido, velho. É maluquisa demais, mano. A gente pode vender, mano. Vendeu o Valência. A gente está jogando sem lateral mesmo. Já junta 34 milhões. E vamos tentar vender Ibrahimovic se vocês quiserem. Tem muito time interessado. Chelsea, Madrid, City, o Liverpool. E a gente vai atrás do Kane, mano. É isso aí. Ou joga o Cristiano lá para frente. Deixa o Cristiano em Lukaku. E abre o Marshall pela esquerda, mano. Pode ser boa também. E aí fica... Mano, vocês que sabem. Coloquem nos comentários aí, grisada. Muito obrigado por tudo. Deixe seu like, seu comentário. Esse episódio foi animal demais, né, mano. Mudamos aí. Ficou muito bacana a formação. Muito obrigado por tudo. Abração. Fui. Life is good.